Saudações pessoal, vou fazer mais um videozinho rápido aqui, vou mandar um salve aí para o meu amigo Murilo Fernando, um salve aí também para o VTuber Motors, um salve aí também para o meu amigo Vugo Joe, um salve aí também para o meu irmão Anselmo GT1, um salve para o Zulim da CG também, um salve para o Rodrigo Petti, o Valdo Araújo, o Barbeiragem Posto de Calda e um salve aí para você aí que está nos acompanhando aí, que sempre está deixando aquele comentário, aquele like né, vamos que vamos né. Vamos ver se dá para nós passar né, não dá não, deu um carro lá na frente, vamos ficar de boa, sossegados aqui. E aí você aí pessoal, é... Essas CB300 galera, elas não estão escassas não e para você ver gente, o que tem de CB é muita CB, porque... Por aqui esse defeito, esse ato das pessoas que estão falando aí, desse tal desse defeito dela, que realmente é... Algumas já vem até com o cabeçote trincado ou até com a parte do cabeçote em cima deve que mais fina, então... Desanima da CB300, mas ela é uma moto que tem lá seu valor também cara, motinha boa, estou gostando da moto... É... Então... É... Tem muita moto, foi moto vendida demais, vendeu muita CB300, porque tem moto demais né, até entrei num grupo aí de CB300, esse grupo bem animado aí, paixão por CB300 Brasil. Quem quiser entrar aí, se quiser deixar seu número aí, a gente vai colocar vocês, ou eu mando, peço para eles mandarem o convite para vocês... A galera é viciada mesmo na CB300, e tem gente aí que rodou mais de 60 mil quilômetros com a moto, a motoca não trincou o cabeçote... Então não são todas que tricam o cabeçote com facilidade, ou até vai depender do uso, de como é a forma que você vai usar a sua moto. E essa aqui, já está com 30 mil km, até troquei ideia com o ex-dono, se já foi trocada ou mexendo o cabeçote, não, está original. Ela também, 30 mil quilômetros originais, e até no dia que eu peguei ela, levei no mecânico, eu acho que já até falei disso, mas vamos falar de novo, reforçar, hein... Levei no mecânico, pedi para ele dar aquela olhada no cabeçote da motoca, e ele falou que era fácil de olhar, então fez um teste lá, pegou uma água com espuma lá, pegou a motoca e foi jogando na vela lá. Aí ele falou, se sair fumaça aqui, esse cabeçote está trincado, assim, ele falou que saiu uma fumaça, tinha que sair, mas ele sabia que o motor dela também estava quente, porque eu já tinha andado bastante com ela no dia, e ele falou assim, vai sair uma fumaça nessa parte aqui, porque isso aqui, o que está saindo, que está vendo que eu estou jogando, sem a moto ligar, é a fumaça que está fervendo, fervendo a água. Então, beleza, aí ele fez um teste lá, falou que está normal a moto, que eu posso comprar, tanto que é que, eu tive que falar, sei que eu ia comprar, mas, na verdade, eu tinha negociado a Lígia nessa aqui, né, então, está aí, estamos rodando, e vamos que vamos, né, então, CB300, estou acostumando bastante, fazer curva com a moto, os pneus, os pneus que não me deixam, ainda, daquela, o fiasso de entrar firme mesmo, tombar bonito, porque, sei lá, velho, esses levorinha é foda, pneu levorinha é meio complicado, não sei, eu não sei, quem tem pneu levorinha aí?